O que é o Jogo do Poder? 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 O Jogo do Poder? O que é o Jogo do Poder? O que é o Jogo do Poder? O PSDB já deixou o governo, o PSDB já deixou o governo, o PSDB está dizendo que apoia até o julgamento da chapa. O presidente do PSDB disse isso, apoiamos até o dia 6, quer dizer, já há a emissão de alguns sinais de bastante fragilidade dessa base. O que você acha? Vou dizer três coisas. Eu acho que é necessário fazer uma reforma da Previdência. Em algum momento a gente vai ter que fazer isso. Geralmente a reforma da Previdência é uma reforma dessa magnitude que envolve tantos brasileiros e brasileiras terá que ser feito normalmente por um governo eleito, cuja o tema tenha sido debatido na eleição e deverá aproveitar o seu capital político para fazer essa reforma no primeiro ano. Como tentou Fernando Henrique, como tentou Lula. Portanto, nos dois últimos anos, governo impopular que não foi eleito porque eleito foi Dilma, ele era vice, evidentemente que assumiu. Formalmente ele foi eleito. Mas não se discutiu isso dentro da campanha de 2014. Então, acho que certamente concordo que a pauta, essa pauta que de certa maneira o Temer ficou agarrado a ela, criou enormes dificuldades políticas para um governo que teria que tentar buscar algum respaldo na sociedade. Bom, em resumo, o governo que se propõe a unificar o país não tem como fazer reformas nessa profundidade, porque a proposta inicial dele era exatamente a unificação. E essas propostas que enviadas ao Congresso, elas não caminham na direção da unificação. Ao contrário, elas fomentam a divisão do país nesse momento. Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou recapitular o que eu falei antes. Bom, a base tem que manter esse coeso, unidade, para poder ter chance de lançar um candidato e esse candidato vencer na eleição indireta via o Congresso Nacional. Dois, esse nome tem que ser um nome muito bem trabalhado, porque não é somente ter voto no Congresso, ele tem que ter alguma legibilidade, alguma credibilidade na sociedade. Três, eu acho que as reformas vão fugir da pauta do próximo presidente. A agenda do próximo presidente, ou uma presidenta, não está descartado isso, terá que ser uma agenda voltada para chegar em 2018. Ou seja, eu acho que a gente já entrou no ciclo eleitoral. Os deputados e senadores sabem disso. Todo mundo está marcando posição. Até quem está defendendo eleição direta, que sabe que não vai ter eleição direta, está articulando a eleição indireta. No meu caso do Lula. Ele está, os embaixadores, articulando a eleição indireta, junto, parece com o Fernando Henrique, com o Renan, Sarney, para lançar o Nelson Jobim. Então, os atores estão marcando posição para 2018, ou para quando tiver eleição, certo? Ela foi antecipada em 2018. O que eu acho é que, se a gente quer minimamente uma instabilidade política para chegar em 2018, fazer eleição para Congresso, para presidente, para governador, para a semelhança de ativa, esta pauta que estava aí, ela tem que sair do horizonte. Porque essa pauta vai ser para 2019, para quem eleger esse presidente da República. E eu acho que quem quer que seja que foi eleito em 2018, vai fazer uma reforma da Previdência, sim. Porque mesmo que não seja esta que está aí sendo discutida, alguma reforma vai ter que ser feita. Geraldo, você acredita que, digamos, só haja solução real? O país só vai se reconciliar minimamente, de modo a permitir que volte a crescer, de modo a permitir que, digamos, essa radicalização arrefeça a partir de uma eleição direta. Ou seja, tudo que se fizer agora vai ser, digamos, para contemporizar uma situação, não para resolver. A solução virá só com a eleição direta. Ou seja, estamos fadados a ter problemas até 2018? Com certeza, porque o que nós observamos é que falta legitimidade ao poder presidencial. Desde a eleição de 2014, foi extremamente contestada, veio o impeachment, enfim, todo esse processo que a gente já conhece. Devolver o poder ao povo, devolver ao soberano. O povo é soberano, artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição, o poder é exercido pelo povo, diretamente pelo povo. Então, isso vai dar uma sanção popular, uma legitimidade a esse presidente, mesmo que seja para levar até 2018. Eu concordo também com o Ricardo Ismael, quando ele diz assim, ele tem que levar o país até 2018, até porque os outros atores políticos não teriam interesse em uma eleição agora. Se você pensar em candidatos como Geraldo Alckmin, como Marina, enfim, essas pessoas estão preparadas, talvez, para disputar em 2018, não em 2017. Então, é claro que não conta com o apoio de boa parte dessas lideranças. É uma causa que está crescendo. A medida em que a crise fosse agudizando, é bem provável que o movimento pelas diretas já comece a crescer. Nós já estamos vendo em vários capitais manifestações nesse sentido. Como é que você vê, Geraldo, apesar de toda essa crise, apesar de todas as críticas, apesar dos processos, apesar das acusações, apesar de tudo que se fala dele, a posição do ex-presidente Lula, que aparece liderando todas as pesquisas nesse momento? O Lula, realmente, ele conseguiu se colocar como o grande player dessas eleições. Não só porque ele vence todos os confrontos. O Datafolha fez seis cenários, quatro com o Lula. Nos quatro, ele vence. E vence bem. O Nordeste tem 51% dos votos. A rejeição dele caiu oito pontos, enquanto de todos os outros políticos cresceram. Do PSDB, todos cresceram. Todos cresceram em rejeição. A rejeição dele diminuiu, a do Temer cresceu. Eu acho que, em grande medida, é um insucesso do governo Temer que tem feito as pessoas sentirem saudade do Lula. Porque o governo Lula foi um governo de crescimento econômico, foi um governo de pleno emprego, foi um governo de otimismo. Com tudo que talvez tenha de exagero nesse cenário que foi criado na época, a memória das pessoas é de um governo de crescimento econômico. Nos últimos três anos, o Brasil perdeu 3 milhões de postos de trabalho. Criou 50 e poucos mil agora em abril. O governo estava comemorando, mas ele perdeu 3 milhões, tem 14 milhões de desempregados. Ou seja, no comparativo, o Data Folha perguntou, você está decepcionado com o Temer? 79% eram decepcionados com o Temer. Então, é a queda do governo Temer, a insatisfação popular com a memória do Lula. E hoje ele é o grande player. Ricardo, como é que você analisa, digamos, essa posição tão confortável do ex-presidente Lula nas pesquisas nesse momento? E não só isso, é a queda de todos os outros. Na verdade, todos os nomes do PSDB despencaram, sem falar no Aécio, que desapareceu e se inviabilizou diante das graves denúncias ocorridas contra ele. Sendo bem objetivo, o Lula certamente se sai bem no primeiro turno, porque chega ali em torno de 30% dos votos, de intenção de voto. Não é muita coisa, não. Ou seja, existe espaço para novos nomes, porque o sistema partidário dos últimos 27 anos, que foi baseado no PMDB, no PT, no PSDB, está no chão. O segundo turno, nessa mesma pesquisa, o Lula perde a Marina. Ele perde a Marina no segundo turno. Ou seja, o problema do Lula é o segundo turno. É a rejeição grande no segundo turno. Perde, mas não perde também por muito. É uma perda muito equilibrada, portanto não é uma perda cachapante. Eu compartilho com a ideia de que certamente é notável que o presidente Lula, ex-presidente Lula, consiga resistir, inclusive consiga, como bem colocou, estar vencendo nos cenários que estão colocados. Mas eu queria dizer o seguinte, existe um espaço hoje muito grande para a ideia de renovação da liderança. Existe espaço para o novo. O Alckmin e o Aécio caem na pesquisa. O Dória está crescendo, já aparece com nove pontos nessa pesquisa. E tem espaço para crescer mais. Nomes que não estão diretamente ligados com os escândalos que estão atacando fortemente a liderança do PSDB, do PMDB e do próprio Lula, estão um espaço para crescer. Por exemplo, o Bolsonaro, que certamente tem crescido. Agora, eu acho que o quadro de 2018 está muito aberto ainda. Está certo? Quer dizer, o presidente Lula tem sido beneficiado pela impopularidade crescente do governo Temer e dessas reformas que a gente já colocou que são muito impopulares. Isso no mundo, vamos dizer assim, urbano, metropolitano. No Nordeste, realmente é impressionante a liderança que sobrevive, principalmente, desses tempos, como o Geraldo colocou para trás, onde o universalizou o Bolsa Família, houve geração de emprego, aumento de salário mínimo, etc. Mas eu coloco essa questão. Eu acho que existe um sentimento nacional hoje de renovação da liderança muito forte e que passa fora do PSDB, do PT e do PMDB. Gente, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer enorme recebê-los aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado, Geraldo Tadeu. Um prazer estar aqui. Espero que voltemos aqui brevemente para continuar essa conversa. Muito obrigado, Ricardo Ismael. Obrigado, Ricardo. E obrigado a você que nos acompanhou pela rede CNT. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.